E aí E aí A continuidade Quem tá aí? Quem tá aí mano? Tem um cara falando com nós aí mano Caralho, que medo mano Pô, você é o Darth Vader mano, você não tem que ter medo com ninguém mano Tem que pegar esse cara aqui mano, vou matar ele É o cara aí mano? Morreu? Não, tô matando ele, tô atropelando ele Dá pra matar atropelando? É o cara que eu tô atropelando E aí mano, de boa? Pô, o cara do Darth Vader mano, tá atropelando O cara do Darth Vader mano, atropelando Tô aloprando aqui mano, tá correndo igual uma bicha Sobe aí velho, vai ter bike aí E aí cara? Tá, tá, tá E aí cara? Tá, tá, tá Nossa, o moleque cansou, velho. Ah, não, tava apertando. Ô, acho que eu passei por você e não vi você, não, mano. Pera aí, eu vou pegar a bike. Tem uma bike aqui. Ai, meu Deus do céu, tem uma bike aqui, mano. Tem uma bike, mano. A magrela. Entra na magrela. Aí, ó, tá aí ela, mano. É nóis. É nóis, cachorro. Vamos trombar. Aí, mano, tô falando que você é meu troto. O Darth Vader vai te pegar, hein, mano. Não sai dessa bike, velho. Se não, já sabe. Ó, quem que é? Mano. Onde que a gente se tromba, velho? O que que eu faço? Ô, eu vou dar. Pera aí, eu tô chegando aí. Ai, meu Deus, pera aí. Pera aí, eu tô na ladeira, mano. Pera aí, eu corriguei na ladeira aqui, meu troto. Tá milhão aqui, mano. Vou dar um RL. Espera aí, velho. Espera aí, mano. Tô chegando pra você dar um RL. Tá, 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 tá. Cadê, mano? Esse cara aí tá pesando, né, mano? Vamos entrar bala nele aí, mano. Ó, vou ficar te esperando lá. Vou ficar te esperando lá no farol, então, mano. Fica lá, vou ficar te esperando lá no farol. E aí, qual que é a sua maldade comigo, mano? Eu tô falando. Pode responder, velho. Fala, cara. O que que você quer, mano? Gente. Cadê você, o Darth Vader? Não, tô chegando. Tô chegando na base. Você tá vindo por onde? Na doutrina, mano. Tô subindo aí. Cadê, mano? Mas por onde você tá vindo? Que eu quero ficar te visualizando. Ah, tá aqui na pedra, mano. Ó, tem uma mosca aqui, mano. Na minha frente. Tem uma mosca aqui. Ó você ali. Na doutrina, mano. Ó o Darth Vader. É isso, ó. Derrapando na rama, né? Tá, eu falo, mano. Caramba, mano. Você é bom terrorista, mano. Entra na bike, mano. Não, relaxa. Você não falou guardador pra uma arma aí, mano? E esse Ray-Ban aí? Onde você arrumou esse Ray-Ban aí, mano? Qual que é aqui do do Pixel? Tá morrendo, tá morrendo. Aí, você tá ouvindo o cara falando? Você só ouviu o cara falando? A gente vai morrer, mano. Vai morrer, o Darth Vader. Aí, você tá ouvindo, o Darth? Tem uma carninha aqui, não, mano? Vai morrer, o Darth Vader. Vai morrer. Vai morrer. Fala comigo, caramba, Darth Vader. Bugou, mano? Nossa, tem uma arma aqui, monstro. Vixe, olha a situação aqui. Já tô logo com a punheta, ó. Vai, vambora, vambora. Vambora. Ô, Darth Vader. Tá visualizando o Darth Vader. Fala comigo, mano. Porra. Ô, Darth Vader, mano. Vamos dar uma fuga daqui, mano. Vou passar um pano pra você, então, Darth Vader. Se liga. Não responde, não quer falar mais comigo, então beleza, mano. Vou ficar te dando um cover. Darth Vader, mano. Bugou, velho. Tô com a arma. Cadê minha arma? Cadê os malucos? Deixa eu ver. Que barulho é esse, mano? Olha ali, o Darth Vader. Sentando bala nos caras. Ele matou, mano. Ele matou o cara, mano. Vamos pegar as coisas. Hoje que ele matou o maluco. Caraca, mano. Ele matou o maluco, velho. Vai mexer com o Darth Vader, mano. Agora eu vou ter descer aqui na cena do louco. Eu pudei meu microfone, mano. Você foi maluco. Porra, mano. Tô falando que você é o maior cara. Você matou o cara ali, velho. Será que tem alguma coisa? Vamos lá pegar as coisas dele, mano. Vou pegar a bike, mano. Vou pegar a bike, vamos pegar a bike. Vamos junto, vamos junto na atividade. Peguei, peguei. Vai, vai, vai. Cadê você? Olha a ladeira aqui, mano. Onde que você tá, velho? Você desceu por onde? Pela ladeira, ou não é mesmo? Pro lado direito? Lado direito? É, direito. Aqui é o cara... Tá, tá. Tô te vendo, tô te vendo. Você matou o cara aqui. Olha o cadáver dele. Ai, ai, ai. Não dá pra não breca a bike, mano. A bike não breca, velho. Ele não tem nada, mano. Não tem nada? Não tem nada. A graça. Cara, não tem nada. Vamos fazer uma oração pra ele, mano? Faz aí, faz aí. Eu acompanho. Deixa eu sair da bike. Olha, mano. Morreu de perna aberta, mano. Você não merecia, tá? Falou que ia matar nós e ainda nem puxaram, mano. Mas não foi ele que falou que ia matar nós, era outro, mano. Vamos sair daqui, vamos sair daqui, mano. Vamos sair daqui, mano. Vai, vai, vai. Vamos pra onde? Vamos pra onde? Vai, vai. Vai que eu te sigo. Não, vai que eu te sigo. Você que conhece o mapa, velho. Tá, mano. Eu não conheço porra nenhuma. Vai, vambora, vambora, vambora. Ô, vamos pegar uns bagulho, mano. Eu quero pegar carro. Vamos ver se... Por que a gente não... Vamos fazer uma missão? Tentar pegar um carro que a gente faz um rolê, mano. E sai atropelando os caras, tá ligado? Ó, a gente acha um carro. Que isso, mano? O cara voltou, velho. É o boy simpático, ele voltou, mano. Vai, 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 vai. Shift? Você é louco, maluco? Nossa! Ai, caiu. Cadê a bike, mano? Eu tomei um rola, mano. Ô, estragou a bike, mano. Ah, mano. Puta, tomei um rola, mano. Não, não, não estragou, não. Vai, vai, bora. Nossa, eu tomei uma rola, mano. Onde que você tá? Você viu a rola que eu tomei, mano? Calma, mano. Calma, eu tô atrás. Vai, vai, vai. Vambora, vambora. Tomei um puta de um rola, mano. Caralho. Eu tô atrás de você, mano. Tô atrás de você. Tô atrás de você, relaxa. Eu tô atrás de você, mano. Você tá brincando, mano. Tô, velho. Tô, velho. Tá indo bem, seu cara? Lógico que tô, velho. Tô indo bem no jogo. Primeiro jogo que eu fico vivo mais de 20 minutos, mano. Porra. Primeiro jogo que eu fico vivo mais de 20 minutos, mano.